Geral... Levanta a pano! Não é só o direito de abrubar uma porra! Põe o jogador contra o Geral! Geral, Geral! Sem verdade! Quem já jogou em um elemento que ele está na rata, joga no contra, eu não aguento! Lourou! 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 Tem uma vez que é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Tem uma vez que é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Eu já começo fazendo minha rima pra degolar esses falsos, infelizmente hoje eu bato ni vocês que tem um cadarço quando tá desamarrado, né filé? Mas hoje você vai sentir a sola do meu pé! Não siga a sola do seu véu, é o seu moço! É o cadarço que eu faço, é só dar um nó no seu pescoço! É fácil pra cortar, você se mata sozinho! E você nem tem perigo, olha o tamanhinho! Olha o tamanhinho! Agora você se ferrou, eu que vou te colocar na coleira só que com o cadarço, moro? Viu da diferença como que você se estrepou? O cadarço que eu te corto, você nunca mais voltou! Ei, 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 ei! Ele disse que degola, tá sem esperança! Cê se fuder porque eu vim degola, V de vingança! Fechou? É de queijo seu cheiro! Falando de pé, por isso cê é dupla do mineiro! Eu não sou dupla do mineiro e não é V de vingança! Infelizmente parceiro lá não tem vigilância! Fazendo um verso bom aqui no caminho! É porque cê é povinho! Um V nele é um V de vizinho! Eu vou te falar! Só uma coisa que aqui eu vou te desafiar! Quando você rir lá, de mim você ganhou! Se vizinho faz um verso sim para morrer! Tá bom! Aí eu te mato assim! Faço um verso covo falando, finish rim! Cê viu a diferença como que isso é facinho? Cê tá na minha mão, seu desafio não é nada pra mim! Sem verdade você é motivo de lorota! Vizinho é quem para do lado da sua casa nem sempre faz sua conta! Você lembra disso porque não é unido só quebrada! Eu lembro dos vizinhos que salvaram o pão duro pra fazer torrada! Esses vizinhos mais rica na favela fortalece! Mas você não é eles, você só causa estresse! Ele fala moro quando quiser no caminho! Ele fala moro se não tem jogada igual o João Mourinho! E você é safado, você é juro! Por isso em você na batalha eu dou um coro! Você não sabe o que fala, por isso cê morre! Sua boca é sua bala e ela aqui não te socorre! Só te socorreu porque ela tá com o mic e garanto cê se fudeu! Viu a diferença como se comprometeu? Mas não é o Jurão Mourinho, seu advogado nem eu! Não, sinceramente eu arrombado até porque nós nunca pedimos! O advogado do diabo! Pergunta, você é o infeliz! Aqui tem o advogado do diabo e os que sabe que Deus é o juiz! Deus é o juiz, pode parar, a gente trete! Ele não fecha com 12, advogado de diabetes! Muito barulho pra essa batalha aí, fome! Chega junto aí, chega junto aí, tá aí no fundão, cola pra cá, cola pra cá, certo? Ah, essa câmera é grande! Vocês começaram! Vamos pra ordem da votação, certo? Aí! Barulho pra um só e com vontade! Barulho para as imagens de WM Mineiro! Barulho para as imagens de AJ de Salvador! Barulho pra um só e com vontade! Barulho pra concerns! Um, dois, três! WM Mineiro, 1x0, certo? Quem terminou, começa! DJ, quando você quiser... Ei, não vamos deixar morrer a final, certo? Oito anos, требuamos... Oito anos... Oito anos... Eeeey! Você é louco esse que é, titio! É o geral! É o verdadeiro que vai vir no mar, é o que é? É o geral, é o geral, é o geral! Tá vendo o geral? Esse é o triunfo, mano, e nós tá vivos, tá ligado? Vamos doendo os águas de pé! Aí, vai ser o caminho lá. É o geral! Aí! Aí! Já que é triunfo é mentira, eu te quebro nessa linha! Você não aguentaria se fosse o peso da rinha! Mas aqui é o mesmo peso, pois batalha é DMC! Usei pra fazer rap, outros morrem no fim! Outros morrem no fim, deixa eu te contar! Eu morro com a minha, e sente diferente do lugar! Cê falou da rinha, cê vai ter que aguentar! Essa é a minha rima e de calo cedo vai cantar! Essa aqui é a diferença, acaba sua trajetória! Uns veio pra morrer, outros vivem contar as histórias! Entendeu? Sinceramente não compreende hoje, nós contar as histórias que no passado nós vivemos! Ele contou até a história, disse o salvador! Mas a história não é real, é história de pescador! Você que mostrou, encarou no conto da sereia! Você que mostrou encarou no conto da sereia! Ele acha que vai ganhar, tá iludido o MC! É pescador de ilusões, então rato anda aqui! Fechou? Cê sabe é porquê que? Cê sabe é porquê que? Se o próprio é pescado é que eu sou o menor da Verge! Cê não é menor da Alize, eu não tô cruel! Cê falou de sereia, foi sereia Ariel! Então, infelizmente, eu profero! Eu mando um jerobo, meu badinho! Cê jerobo, por que eu quero! Né? Cê era muito verdadeiro! Ele é só Ariel! Eu sou um rato de brilho! Go! Go! Espero o grito acabar! Que agora irmão eu soube para te encerrar! É tipo Ariel, mesmo rima, nós garimpa! A rima pode ser suja, mas a caminha até limpa! Go! Go! Eu sou um rato de brilho! Go! Go! Chama, filho! Chama! 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 Vai! Vai! Ae! Pela plateia! É terceiro round! Jurados! 3, 2, 1! Ae família! Normalmente o terceiro aqui nesse aniversário tá sendo apenas um! Só que como vocês chegaram os dois na final, nada mais justo que vocês disputarem juntos, certo? Vamos aumentar um versinho, hein? Amei com um verso! Quatro vezes! Quatro vezes! Quatro vezes! Opa! É isso não, vai ser normal, família! Fala pra eles deitado, que você vai sentar agora! Nossa senhora! Tudo bem! Ae! Opa! É o que vai escolher! Ae! Opa! 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 Você é pior do que bosta, você é pior do que fazer, você é pior do que demonstra Você é pior do que bosta, você é pior do que mostra Ele é pior do que bosta, né camarada? Você tá dando o seu melhor e pra nós, você não tá valendo nada Eu continuo, eu não vou ser massa Depois de bater em vocês, eu vou sair pra nada A intenção dele é ruim, eu vim mudar os corações Quando eu venho pra roda cultural, é a melhor das intenções Entendeu? Então você não se envolve E você é tipo o Esmaelove, não vale 99 Só que de boa intenção o inferno tá cheio Nessa daí agora você se fudeu Porque eu venho com todas as piores intenções Mas são todas as melhores pra quem é igual a eu Sem maldade você vai se fuder O inferno tá cheio, tem gente que aponta o dedo dos outros igual você É isso mesmo, onde você vai entender E se tiver vazio, onde você vai crescer Esmaelove 99 é coerente Faz vale só cinco centavos, um símbolo é tiradente É pra ser que entende, se liga a trajetória Hoje eu vou voltar ao ponto final da sua história Um fala de inferno, o outro tira a dente Hoje no inferno tem quatro pessoas e um like é meu tridente Entendeu? Tá muito fraco pra você Foda-se da onde você é, amor Eu vou te buscar na CT Você vai por toda a CT, só que você se ferrou Que no inferno teu cachorro tem cabeça, morô Você viu como agora o cérebro acabou Porque nessa batalha teu cérebro cê não sou Você tem três cabeças, o ciclo já encerra Hoje eu rouco ninguém, mas você morre igual que mera Essa que é a vida, morre só de queimado Só que quando você é bota, não vale um baseado Você vai buscar na minha quebrada nesse instante Buscando o amanhã que é domingo que o hoje cê não garante Vou fazer um verso aqui na hora A vida é um presente e eu te presentei agora Ele tem três cabeças, tipo um cachorro Uma ação te ganhando inteligência Cê só me ganha nos piolhos Aê! Cê é maldade, homem, não escrota Você não é quem era, se eu cortar uma, não cresce outra Eu não sou quem era, eu sou apenas eu O pior que tinha pra poder te enfrentar Se não gostou disso, reclama com Deus Que o meu papel aqui é te atacar e te amassar Cê cresce, cresce outra, vou te explicar um pato Cê não entende o ditado, já diga em Jeff Povim é mato O que você corta, ele vai crescer 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 É um lado só pra ver É que Jeff Povim é mato e cê brota Jeff Povim é mato e é foda Quem dá nenhum couve de cobra Ele é quimera, a rima nós abusa Cê tem cobra na cabeça, o que eu corta essa medusa Mas sabe por que que eu bato nele na batida Falou pra me reclamar com Deus, a ideia é repetida Essa covarde que vai reclamar com Deus Ele já me deu minha vida, quem faz o destino sou eu Parou pra essa batalha Essa foi a grande final, certo? Karen, Renan, só tem que ficar Caralho, mano, da hora De verdade, sem vontade Satisfação imensa, só uma cogeria aí Pra gente lhe loucura mesmo desses três Mas toma isso, mano Vamos demorar não, senão a paté esquece, certo? Karen, pede você Suas ondas E aí, família, vocês é um grosso? Barulho pra uma votação Vocês é um grosso, mas sejam juntos Por quem começou? Mano, foi o que o Andrade falou Como mestre, como MC Ele gostaria muito de ter essa folhinha De oito anos em casa Então é importante pra eles também, tá ligado? É importante pra eles Então vamos votar em justos Por quem começou? Barulho para WM Mineiro Barulho para Salvador e a Jota Barulho para Salvador e a Jota Barulho para Salvador e a Jota E os decibéis pra mim e o Salvador e a Jota E pra vocês também? Pra vocês dois? Jurados 5 4 3 2 1 A Jota e Salvador São os grandes campeões Pra aniversário de Flores Da batalha da Aleluia